Eu digo que é isdrúfilo porque todas as senhoras e os senhores, sem exceção, e eu também. Quando chega em campanha eleitoral, todo mundo lembra de ir nas favelas e nas periferias. E ninguém pergunta se ali há crime organizado ou não. Mas, agora o que se verifica? A tentativa viu de criminalizar, não o ministro da justiça, de criminalizar aquela população. E, com isso, eu não posso concordar. Em relação às pessoas indefesas, como se fossem todos criminosos, e não são. Isso é um preconceito contra as pessoas mais pobres do país. Preconceito contra quem mora em bairro popular. E eu tenho a obrigação, como ministro da justiça e segurança pública, de reagir contra este ataque a essas pessoas, cidadãos e cidadãs do nosso país. Recebi o convite. E quero dizer que já recebi outros. E quero aproveitar esta igreja-câmara para dizer que espero outros tantos. E a todos os convites similares que receber, irei. Porque não é favor, é dever. E não sou traidor dos meus compromissos com a sociedade. E vai para a manola. E vai para a gente... E vai para a gente... Obrigado.